Aí galerinha do Praça Ami no Facebook, olha só, finalmente chegou, o cara tinha postado com o CEP errado, tá, então o vídeo vai ser um pouquinho atrasado porque demorou pra chegar, eu tive que ir até os correios, vamos tentar, lembra aqui o filme do celular, né, se o filme do celular vai ficar complicado aí de fazer tudo com uma mão só, mas vamos ver o que eu consigo, tá, ó, é o Wii U, a versão, tá, é o bundle do Mario Kart 8 completo, tá, tem dois bundles do Mario Kart 8, tem um que vem só com jogo, tem um que vem com jogo e com volante, deixa eu tirar o Mario e o Yoshi, esse bichinho daqui, então olha só, aqui dentro são três gavetas, tá, como vocês viram ele já veio sem lacre, tá, porque o cara falou que ele dá uma testadinha antes de mandar, eu não sei se é verdade, mas enfim, veio sem lacre, mas parece que tá tudo aqui, vamos dar uma olhada, ó, opa, dentro dessa caixa vem a documentação, isso aqui é super importante, principalmente pra ganhar, tem um papelzinho aqui com um negócio vermelho, isso aqui é importante pra você, pra você se cadastrar lá o pin no Clube Nintendo e ganhar uns coins pra trocar por jogos, isso aqui me parece ser, é, é a fonte, então é a fonte de alimentação de energia, isso aqui eu não faço a menor ideia do que seja, mas depois eu dou uma olhada, talvez seja um conversor que alimente a fonte ou algo assim, depois, quando eu descobrir eu escrevo pra vocês, aí abre essa caixa aqui tem, suporte, outro suporte, provavelmente isso aqui é pro controle, né, pro gamepad, vem também cabo HDMI, tem um outro suporte, não sei exatamente do que é esse suporte, também depois eu verifico, mais algum suporte aqui dentro, mas também, ó, é suporte, depois eu descubro pra que serve tudo isso, e aqui, ó, igualzinho do, do i, a barra aqui do sensor pra colocar aqui em cima da televisão, espero que não precisar tirar esse, eu acho que dá pra só trocar de trás do i e colocar atrás do i, eu acho que não vai precisar ficar colocando dois sensores em cima da televisão, até porque o i agora vai ficar meio paradinho, né, agora a gente tem aqui dentro a segunda gaveta, se eu conseguir abrir, que é o que mais interessa pra gente agora, é essa segunda gaveta, que ela é mais pesada, aqui, acho que já dá pra ver o que que é, ó, é o próprio Wii U, quem já tem o Wii U já sabe, né, aqui nessa portinha, ó, lá vem provavelmente o gamepad, pra ter uma noção, o gamepad é quase do tamanho do Wii U, tá, ele realmente é um tabletzinho, deixa eu só puxar aqui pra usar as duas mãos, gamepad preto, vou botar ele pra carregar, provavelmente vai ter que carregar antes de testar o videogame, vou jogar tudo em cima da minha cama, já tá uma bagunça esse quarto mesmo, vou bagunçar mais uma menos, aqui ó, olha só quem tá aparecendo aqui, barulhinho de videogame novo, lembrando que esse vendedor aqui, ele traz do Paraguai, é mais baratinho, mas você tem que ter uma paciência do cão, porque ele diz que tem a pronta entrega, mas eu acho que não tem não, ele leva cinco dias úteis só pra postar, e eu tive a infelicidade dele ainda postar com o CEP errado, tive que ir buscar nos correios. Deixa eu pegar aqui e virar pra vocês, pronto. Não é muito diferente do Wii, né, tem as entradas USB, tem a de cabo HDMI aqui, ali provavelmente a gente é da câmera, e aqui pra ligar o Wii na tomada, provavelmente, deixa eu dar uma tirada com o carinho em cima da cama, pra não arranhar, e o que é mais importante nesse bundle é essa gaveta aqui de baixo, que é o motivo de eu ter comprado o preto, ele vem com jogo Mario Kart 8, ele vem aqui, deixa eu pegar primeiro o volante, ele vem com o volante vermelho e azul nas cores do próprio Mario, bonitão, né, né, quando eu fui abrir e cair no chão, mas veio duas pilhas, deixa eu pegar aqui no chão, peraí, eita, aqui ó, vieram duas pilhas já, e olha só, o Wii Remote exclusivo, ele já vem até, olha, com protetor de borracha, símbolo do Mario, atrás dele, tá vendo, é azul, e a fitinha. Agora eu tenho dois, jogar sozinha não tá mais. Bom, é isso, é um box bem rápido, que é pra vocês verem tudo que vem dentro da caixa, eu vou tirar esse adesivinho aqui, eu gostei desse botãozinho. Enfim, o jogo tá aqui dentro, eu acho que não tem mais nada dentro da caixa, vamos olhar. Uh, que escuridão, não tem mais, não tem mais nada na caixa. Tá aí, um box rapidão, né, aqui a caixinha, bonitinha, pretinho, 32, Mario, enfim, é isso aí. Acho que já deu pra matar a curiosidade do que vem dentro da caixa do mais recente bando do Wii U, tá bom? Dejoa com as pessoas, até mais.